Música E neste ano como todo ano, uma vez por ano, tem quadrilha no arraial E neste ano como sempre, salvo chuva e salvo engano, a satisfação é geral Não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal O forró corria manso, sem problema e sem vexame Quando o chefe da quadrilha decretou chanje de dame A mulher do delegado rendeu o bacharé Música